Me dá imagem, a polícia investiga o estranho sequestro de uma idosa. Uma senhora de 63 anos, dona Guiomar ficou refém dos criminosos durante 11 horas. Segundo informações da polícia, foi covardemente agredida mais de uma vez. Mas não levaram nada. E ainda essa senhorinha, a vítima, ela foi liberada sem nenhuma exigência. Portanto, a polícia consegue imaginar assim, por que que teriam sequestrado essa mulher? Por que durante 11 horas torturaram essa senhora em troca de nada? Pois bem, uma das hipóteses que surgem seria uma vingança, já que a filha e a neta dela foram ameaçadas de morte. Acompanhe comigo a reportagem, Brasil. Dona Guiomar, de 63 anos, passou por um dos piores momentos da vida dela. Foi sequestrada. Eu durmo, eu tenho pesadelos, eu estou com receio de sair na rua. Eu fui perto da minha casa com o meu marido, eu vou segurando a mão dele assim, depois ele até falou, está segurando com muita força, entendeu? Então você fica com medo de fazer qualquer coisa. A vítima seguia para um shopping aqui na Barra da Tijuca, quando foi abordada por dois criminosos aqui neste ponto, a poucos metros do local. Ela não reagiu. Pensou que se tratava de um assalto, mas acabou sendo levada pelos bandidos. Depois de 11 horas de cativeiro, ela foi liberada pelos sequestradores, que disseram ter sido contratados para matar não só ela, como também a filha e a neta. Por isso, a polícia também trabalha com a hipótese de vingança. Nelson, marido da vítima, recebeu essa mensagem do celular da esposa, que ainda estava sob poder dos criminosos. No texto, eles afirmam que o crime foi encomendado. Mandou pegar a velha e matar. Depois pega a sua filha e a neta. Fique esperto com a sua família. Eu fiquei uns cinco minutos andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Liguei para o meu filho, repliquei a mensagem do WhatsApp para ele. E ele pensou até, ah, isso é trótico. Eu falei, não é trótico. A mensagem veio do celular da tua mãe. Tua mãe está sumida o dia inteiro. Eles voltaram à delegacia para saber como estão as investigações. Quero que esclareça o que aconteceu, o porquê disso, que se descubra quem fez isso, o porquê. Que tem que haver uma explicação, né? É, até porque essa tortura toda que sofreu essa senhora, mais as ameaças contra a filha e a neta dela, isso configura aí, ô Percival, um alerta do que pode vir a acontecer de pior com essa família. E a hipótese levantada, ela não bate, já que era esse o objetivo dos bandidos, levaram para o lugar, se tinham sido contratados para matar, por que que liberaram então? Não faz sentido essa hipótese.